O jovem identificado sendo Adriano Soares de Souza, 18 anos, vulgo a sair, morreu na noite deste domingo a tentar assaltar um policial militar na rua Antônio Violão, bairro Escola de Polícia, Zona Leste da capital. De acordo com as informações, um policial militar estava de serviço e havia se deslocado até sua residência para realizar uma refeição, momento que chegou o suspeito de arma em punho anunciando o assalto. Adriano, que estava com um comparsa, que ficou na motocicleta que eles usavam. Rapidamente, o policial conseguiu sacar sua pistola calibre .40 e deu voz de prisão ao jovem. No entanto, o suspeito não obedeceu e efetuou um disparo na direção do policial, que logo revidou e realizou dois disparos. Os tiros atingiram um dos olhos do delinquente e o outro no tórax. Uma ambulância do SAMU esteve no local para fazer todo o procedimento com o elemento. Ele que foi socorrido ao hospital João Paulo II, ainda com vida, mas veio a óbito aí já no centro cirúrgico. O comparsa de Adriano fugiu do local. As imagens são de Edmilson Nogueira e John Silva para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques. As imagens são de Edmilson Nogueira e John Silva para o plantão de polícia.